Estamos chegando ao fim de nossa viagem Por quase 70 anos da história de um dos principais gêneros musicais do nosso planeta Até quem não é roqueiro tem guardado na lembrança uma canção de rock Que lhe marcou em algum momento da vida E que quando escuta novamente, lhe melhora bastante e lhe proporcionando marcantes recordações O rock sempre construiu todas as faixas etárias em diferentes gerações Assim, esse gênero musical, empolgante, contagiante, também conseguiu atingir em cheio as crianças brasileiras Agora, desperte criança que há dentro de você e venha cantar com a gente Vamos ouvir um pouco rico das músicas Com participação dos músicos da banda do Colégio CPMG, Jardim Guanabara e Lariê, Xuxa Carimbador maluco, ao seja, Super Fantástico, Balão Mágico e Sorriso Invescolescente, Dragobor Um abraço, 만들era shit três três quatro anti recordações Um abraço, dois, três, quatro Um abraço... Um abraço, dois, quatro, três, três, um Olden 걸 Um abraço, três Aplausos 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 Se quiser voar Se quiser voar Pra lua tá de alta Pro sol e identidade Mas já pro seu ente Viajar pra o mundo quer É preciso voltar e mudar Sim, 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 sim Por dia ou prazo Pode partir sem problema Pode agir Por dia ou prazo Pode partir sem problema E o mesmo É preciso voltar e mudar E o mesmo É preciso voltar e mudar Super contágio, amigo Que bom estar no dia Ótimo amor Se quiser voar Novamente Mas já pra gente Vem pra mim dação É o precioso A gente toda É a vontade De novo e de novo A gente tem Não se bate Mas tem felicidade No seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Que bom estar no dia É o precioso Eu aberto o coração com a ouvida O meu amor e o universo de esperança Que era bom, a magia nos espera Vou te amar com toda a minha vida Encomendo o que é esse caminho Que era bom, a magia é só Que era bom, a magia é só E eu abençoar É bom, a magia é só É bom, a magia é só